E aí galera, mais um vídeo aqui da HCL Oficina Mecânica Estamos aqui Agora na restauração Dessa minha nova aquisição Esse Chevesse Tubarão Ano 76 Ele Motorzinho 1.4 Original Já comprei aqui com Um coletor 4 em 1 dimensionado Também já com ignição eletrônica Aí que já melhora bastante Na partida e no Desempenho, até na economia do veículo Rodas traseiras alargadas Que esse carro aqui era de Foi de um amigo meu Sócio aí Do Clube do Opado da Bahia Andrezinho aí, um abraço Foi dele Um outro amigo da rua Acabou adquirindo esse carro Daí Levou num Num Numa oficina de pintura O cara removeu a tinta toda Deu esse marrom aí Pra não Porém Por alguns motivos aí Pessoais aí Do proprietário Acabou que Ele acabou existindo aí Do projeto E aí Pôs pra vender Aí me interessei E comprei Aqui estou fazendo a A funilaria De algumas partes aí Que Não foram feitas ainda Como dá pra ver aqui Essas partes aqui Pintava já aí Com os arcão E Com o famoso KPO Pra Fechar aí As Juntas abertas Já fiz assim A funilaria Dessas partes Aqui atrás O aro da Da caixa de rola Traseiro Foi todo substituído Recortei Arrumei um novo Coloquei aí Fiz a solda Com a solda MIG Da marca V8 Brasil E aqui Estamos fazendo A Afinilaria Deixa eu Tentar mostrar A vocês aqui Que já foi feito Aqui Esse Esse Beiral Pode-se dizer Foi todo Refeito De fora A fora Que Não tinha Pegamos uma chapa Aí Refizemos Todas E Fizemos a solda O assoalho Já foi Feito Aí Para o Chapista E aqui Agora Estamos apenas Fazendo algumas Coisas Que não foram Feitas E Refazendo Algumas coisas Que Foram Feitas Assim Meio Grosseiras Como essa solda Aqui Vamos Tentar dar uma Melhorada Nela Aqui Também E assim Por diante É um Serviço Aqui Sem Sem muita Pressa Para Terminar Aqui Eu consegui Esse Para-lama Que é uma Réplica Em fibra Deixa eu Mostrar Para Você Aqui Como dá Para ver Réplica Em fibra Eu achei O acabamento Bom E aí Vamos Tentar Aliar No veículo Para ver Como é Que vai Ficar Se vai Ficar Bem Alinhadinho Já Que O outro Paralama Estava Bem Estava Bem 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 Ruim Fizemos Alguns Remendos De chapa Mas Não Ficou Muito Bom Daí Comprei Esse problema Aqui Vamos ver O que vai Dar Esse carro Aqui Já Participou De provas De arrancadas Em salvador Algumas Outras Regiões Também Porém O motor Premiado Não É Esse Era Um 1600 Aí Com Cabeçote Preparado O carburador Era Era Um Outro Um H34 Sistema de ignição Tinha uma Bobina Com Uma Maior Faísca E Por aí Vai Do que era Só restou O Volante Do motor Aliviado O disco De cerâmica Câmbio Já 5 marchas Diferencial Que é Do chevette Junior Com relação 4.88 Por 1 Na arrancada É um Monstro Final De Quinta Fica Digamos Que Equiparado Ao Câmbio 4 marchas Que Vem Equipado Nele Original Com O Diferencial Com A Relação 4.1 Que É Que É O Que Vem Original De Fábrica Mas Aí É Isso Vamos Fazendo Aqui No Que Eu For Fazendo As Continuando Com Os Vídeos Pro Pessoal Acompanhar E Também Não Posso Fazer Esse Carro Assim De Uma Vez Só Por Dois Motivos Primeiramente Motivo Financeiro Que Não Posso Investir Todo No Carro De Uma Vez E Também Por Falta De Tempo Que A Gente Que Trabalha De Como Hoje Que É Domingo Então Estou Dedicando A Ele Aqui Para Ver Se Consigo Dar Um Rolê E Até Aqui Para Do Ano Valeu Galera E Até A Próxima